Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho nice de Rainbow Six Seed Tamo no mapa do avião com proteger a área, filhão Esse aqui é o mapa mais quebrado pra isso que eu vou fazer agora, vamos jogar de eco Quem segue aqui, quem acompanha os vídeos católicamente, não, não é essa palavra Categoricamente, não sei qual que é a palavra, não é catolicamente também Fielmente, sei lá, enfim, quem acompanha os vídeos aqui, completem essa frase Mas enfim, com frequência, sabe o quanto que esse mapa é quebrado pro eco, brother E é isso que a gente vai fazer, já que ele é quebrado, vamos aproveitar Vamos fazer o seguinte, a gente precisa jogar máximo um safe aqui, não tem muita opção Eu vou fortificar essas duas paredes daqui que eu preciso garantir que estejam intactas, né, pra me proteger Mas a gente tem muitas maneiras de prejudicar os caras aqui O melhor jeito seria jogar aqui de dentro, né, aqui de dentro é a posição mais forte que a gente pode ter aqui Vamos fortificar pro lado da cozinha Agora, uma opção que eu tenho Posso jogar daqui, ou posso jogar do lado de fora Eu teria que meter um reforço por aqui, né, um reforço não, um escudão por aqui Então, aí o foda é que assim, você é o last researcher, tá ligado? Se fosse uma ranked, acho que seria até mais importante fazer isso que eu vou fazer Como não é, então a gente manda esse drone aqui e fica com ele aqui, velho E o nosso personagem aqui, tá ligado? Só que aí, amigão, a gente vai ter que escolher, né, ou fica eu ou fica tu Ou fica um, ou fica mulo ou fica mulo Ah, glass, 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 glass Ai, foda-se Tem glass Então, esse mapa é quebrado pelos dois lados, né, a gente tem o glass aí que é quebradíssimo E a gente tem o eco que é quebradíssimo Pô, até, vamos ver quem é mais quebrado Acho que talvez esse aqui seja um ponto um pouquinho melhor, né Não tem ângulo do cara me pegado ali, a não ser na base de granadas É isso aí, mano, ó, eu acho que não tem como perder esse aqui, não Fica de olho Mano, arame pra cacete, tá muito difícil o cara virar isso aqui Em cima, em cima Os cara se espalhou, meia-mei, puta que pariu Foi Cuidado com essa parede que dá pra quebrar aqui, ó Eita Começaram, começaram pelo corredor aqui, ó Cuidado, direito esquerdo Ah Putz, eu quase peguei o cara de fora, mas que tinha o glass dentro O glass tá nessa parede varável aí Putz, olha que vac... Olha que azar da porra Que azar da porra, velho É, a Ashe tá no mesmo corredor ali, hein Ashe vindo, Ashe vindo Ashe quase entrando Tá na porta No arame Valk, você tem que voltar, querida Vai lá, tá quase entrando no ponto Volta rápido, volta, volta, volta All guys, volta Rápido Corre, filho Vamos, Valk É sério? Você tá aguardando pra próxima rodada? Help Os inimigos protegeram o container, falha na missão... Brincadeira, né mano? Oh, guys! Que pariu, mano. Vamos aí, vai. Ah, porra, pegando tudo que eu vou jogar. A gente vai. Ai, caraca, velho. Que deprimente isso, brother. Que deprimente, brother. Puta, e o arrombado ainda pegou o glass. Eu vou ficar quieto, vai que o cara brilha, né? Vamos sorcer. Eu vacilei também, mano. Eu tô com a porra do ego. Mano, é mais forte do que eu, brother. Eu gosto de jogar ruxando, velho. Não consigo jogar lento, mano. Eu tenho que aprender, eu tenho que exercitar a minha paciência, brother. É que nem no Battlegrounds, mano. Você pode jogar que nem louco, você pode ir pra cima e tal. Você não vai ganhar, brother. Agora você tem que exercitar a paciência. Ali eu tinha que ter ido, finalizado aquele vacilão ali e recuado, mano. Não devia ter continuado indo pra cima, brother. Nem que eu desse uns dois passinhos pra trás e me jogasse no chão e armasse a doze, sabe? Ai, cacete. Tá aqui embaixo? Tá aqui embaixo, né? Tá aqui embaixo, né? Aqui não vai ter ninguém, não. Tá embaixo. Não vou atacar sem achar o objetivo nem a palma. Tá aqui embaixo. Tá embaixo. Tá embaixo. Acho que eu não preciso ver pra negado. Parabéns do container biológico desconhecido. Encontre o container biológico. Vocês acharam o container biológico. Vão até sua localização. Usei na portinha já o batido. Tão ali e 25m. Tão ali e 25m. Não, quebra não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.